Todos os critérios estabelecidos na lei, ter no mínimo 18 anos de idade e um CPF ativo, não ter emprego formal, com carteira assinada, sobre a renda familiar, a renda total tem que ser de no máximo 3 salários mínimos e a renda média por pessoa da família de no máximo meio salário mínimo. O trabalhador não pode ser titular de benefícios previdenciários e assistenciais, como aposentadoria ou auxílio-doença. Não pode estar recebendo seguro-desemprego, nem ser beneficiário de programas de transferência de renda, como o BPC. A única exceção é o Bolsa Família. Ele precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único. Não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil em 2018. Precisa ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. E no caso de um microempreendedor individual, precisa ser titular de pessoa jurídica. O auxílio vai para no máximo duas pessoas por família. A mulher que for mãe e chefe de família e cumprir todos os demais critérios pode receber R$ 1.200 por mês. E o auxílio emergencial vai substituir o Bolsa Família nos casos em que tiver valor maior. Mesmo se for contratado no regime CLT durante os três meses previstos para o pagamento, o beneficiário pode continuar recebendo o auxílio. A mesma coisa se a renda familiar ultrapassar o limite nesses três meses. O governo também divulgou hoje o calendário de pagamento do benefício. A primeira parcela vai ser paga ainda nesta semana. Depois de amanhã, quinta-feira, dia 9, o pagamento é para quem está no Cadastro Único, não recebe Bolsa Família e tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. O pagamento vai ser automático. Na terça-feira da semana que vem, dia 14 de abril, é o pagamento para quem está no Cadastro Único, não recebe Bolsa Família, mas não tem conta no Banco do Brasil e na Caixa. Beneficiários do Bolsa Família vão receber nos últimos dez dias de abril, segundo o calendário normal do programa. No fim de abril, começa o pagamento da segunda parcela. De 27 a 30 de abril, para quem está no Cadastro Único e não recebe Bolsa Família. E também para os trabalhadores informais inscritos no programa emergencial. Beneficiários do Bolsa Família vão receber nos últimos dez dias de maio, pelo calendário normal do programa. A terceira parcela vai ser paga a partir do fim de maio. De 26 a 29 de maio, para quem está no Cadastro Único e não recebe Bolsa Família. E também para os trabalhadores informais inscritos no programa emergencial. E os beneficiários do Bolsa Família receberão pagamento nos últimos dez dias de junho. Os trabalhadores informais que não estão cadastrados no Bolsa Família e no Cad Único, devem se inscrever pela internet, ou no site da Caixa, ou pelo aplicativo de celular Caixa Auxílio Emergencial. O pagamento da primeira parcela vai ser feito cinco dias úteis depois de efetuado o cadastro. Se a pessoa não tiver acesso à internet, o registro vai ser feito presencialmente nas agências da Caixa ou em lotéricas. E é bom deixar bem claro, quem já recebe o Bolsa Família, ou já está no Cadastro Único do Governo, não precisa se inscrever de novo. A divulgação desse pagamento de auxílio emergencial provocou uma corrida por informações. Só enquanto... Só enquanto...